Pronto amor, já tá decidido. Vou fazer uma tatuagem no meu braço. Nossa amor, que legal! Eu só tô achando estranho porque você decidiu fazer uma hiena da África. Que hiena da África, Rodrigo? Isso aí é mamãe. Vixi! Vai morrer. Ô amor, desculpa. É que ela tá tão diferente aqui, nessa foto. Ela não tá diferente de nada. Ela tá do mesmo jeito. Mas nessa foto aqui, amor, ela tá com uma garrafa de café bem no meio da cara. Que garrafa de café, Rodrigo? Isso aí é o nariz dela. Eu vou ligar pra mamãe agora. Que tu tá chamando ela de hiena da África e nariz de garrafa de café. **** **** **** **** **** **** Tchau, tchau.